Música Vem todo o tempo, eu vou te louvar Seja na tristeza ou na dor Sei que sempre eu vou te adorar Até os montes atravessar Te adorarei Teu nome chamarei Sei que ouvirás Pois tu és Deus Tua presença sentirei Vindo brindar meu coração Meu clamor não cessarei Até transbordar Na tua alção Te adorarei Eu não me chamarei Sei que ouvirás Pois tu és Deus Sei que seu olhar Está atento Sobre cada um de nós Sei que ainda virá o tempo Da Nova Jerusalém Habitar Sei que seu olhar Iremos morar Iremos morar Iremos morar Iremos morar Senhor Eu te adorarei Eu te adorarei Teu nome chamarei Eu sei que me ouvirás Eu sei que me ouvirás Pois tu és Deus Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O teu nome chamarei E eu sei que me ouvirás Pois tu és Deus Só não자기 É que eu te adorarei Quem acreditou Eu te adorarei É Meio Eu te adorarei Com a cabeça É é que eu cabra Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Obrigado.